Bates aí famosas na capital, não sei pra que. Agora eu quero saber quem é que tem culhão, 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 culhão pra arrebentar o rabo do barão das drogas na capital do meu Paraná. Quem é que tem culhão? Ei, dá um beijo aqui. Se alguém tiver culhão eu faço um boquete, boquete, e põe as duas bolas na boca, eu fico brincando, fico brincando, que nem girava. Não, 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 não. Fica pelado, fala o que você quiser. Não, senhor. Então, acabou. Não, senhor. Então dá a matéria. Sim, senhor. O que você tem com a minha vida? O dia que eu nascer pra ser viado, tiver que dar bunda, eu vou dar. O que você tem que ver com a minha vida? Eu não estou dizendo isso, senhor. Não, não, não. O que o senhor tem que ver com a minha vida? Outra coisa, seu palhaço. O que o senhor tem que ver com a minha vida? O que o senhor tem que ver com a minha vida? Olha, pô, eu faço o que eu quero. Eu venho aqui, falo, converso, brinco. É a minha maneira de ser. Não existe dois alborguetes. Não existe dois Ricardo Alexandre. Não existe nada. O que que é? Nada, não, senhor. Não, o que que você fez assim? Não, eu estou falando, vamos ver a notícia aqui, ó. Ah, não, não. Você fez assim. Pois é, mas assim, ó. Não, não. Assim, não. Você, você é homem, é macho? Sim, senhor. Então, pai, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Vê a notícia aqui, ó. Sim, vê a notícia aqui. Então dá a notícia. Vamos dar a notícia, então. Olha, o Morghete. Vai lá lá. Põe aí. Põe. Isso aí é o gordo. Vai lá, gordo. Vamos lá. Obrigado. Vai, gordo. Tem uma barriga maior do que a do Jô. Você viu que estou deixando minha barba crescer porque pegou a... Ih, o que que eu quero saber lá? Põe a minha barriga. Põe a minha barriga. Põe a minha barriga. É uma notícia, cara. Vamos, vamos falar. É uma notícia. Senta. Vamos falar. Olha que bonito, Morghete. Maria de la...